Música 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 E aí mas você fica com a cara de 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 cara eu como é, eu tenho não senti? você vai ver com a grandeza? eu não consigo ver com a grandeza eu não consigo ver com a grandeza eu não consigo ver com a grandeza Oh! Você está com o que está aí? Sim, eu não me lembro que eles me deixaram. Eu não me lembro que eles me deixaram. Eu vou fazer isso. Isso é um piscinho. Isso é um piscinho, mas... Sim. Obrigado que você está aqui? hein minhas menina or ah o o o Ok? 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 Ok?